Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Minasuma, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar esse vídeo eu queria primeiro agradecer aos 334 inscritos que temos aqui no canal nesse exato momento Um abraço aí pra todo mundo, obrigado pela força, quem deixa o like, quem sempre acompanha os vídeos, valeu mesmo de coração Hoje no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui como a gente faz pra contratar jogadores do Inazuma Eleven 1 aqui no Inazuma Eleven 3 Primeiramente, primeiro passo de tudo, a gente precisa saber qual o nome do nosso save Qual o nome do nosso save? Aquele que a gente dá lá no início do jogo, a gente dá um nome pra esse save E esse nome fica aqui em cima, nessa faixa azul escuro O meu tá essas seis carinhas, primeiramente você decora isso Segundo, você vai entrar no site que está na descrição do vídeo e a gente vai para o segundo passo, bora lá? Aqui dentro do site a gente vai fazer o seguinte Aqui tem algumas explicações, o passo a passo Primeiramente, no passo 1, aqui ele fala sobre o nome que a gente tem que salvar, certo? Vocês vejam aí o nome do save de vocês direitinho E anotem em algum lugar pra vocês saberem escrever direitinho como ele está, certo? Aí, em segundo, nós vamos nesse link aqui que diz Dis1 Aqui ele vai abrir um teclado Um teclado em japonês, pra gente conseguir digitar exatamente o que está no nosso save Como o meu save tem aquelas carinhas e não é nesse Nesse teclado aqui Ele provavelmente, aqui em cima você vê, é Conversion Catacana Keyboard O meu acho que ele está nesse Catacana Keyboard Pronto Aqui ele As carinhas são essas Aí eu uso, digito exatamente o que está lá no meu save Vai aparecer ali na caixinha, ali em cima A carinha A outra Acho que ele está, repete isso, acho que três vezes Essa com essa Aí depois Pronto Mais uma vez Essa E essa Pronto Aí o meu save ele está com, dessa forma, olha lá Aí aqui eu vou copiar Segurar aqui Marquei Copiei Aí eu posso voltar Lá para o site E lá no finzinho do site Aqui embaixo Tem Name Of the save file No caso O nome da nossa save, certo? Como eu copiei lá agora Eu vou apenas Colar Ele aqui Digitar aqui Colar E gerar Prontinho Aqui Todos os jogadores Que são disponíveis Para a gente Recrutar Via Inazuma Mobile Eles aparecem aqui Aqui tem todos Da Royal Academia Do Colégio Ocult Do Wild Tem o Dio Selvagem Brawish Brawish Brawishing No caso Otaku Shuriken Tem o Farm Tem o time do Kidokawa Time da Zeus Vários esses É Aquele Cada password Desse da lateral Aqui Aqui tem o nome E tem o password Do jogador Aí o que eu vou fazer Agora é só eu Copiar Esse password Aqui e digitar lá No Inazuma Mobile Vamos fazer o teste Lá com Com três desses Jogadores aqui Vamos tentar O Genda Que é o goleiro Do Do Instituto Imperial Vamos tentar também O Nishigaki Que é do Kidokawa Ele também Tá por aqui Nishigaki Aqui Malcom Knight Ele aqui É Kidokawa Malcom Knight É esse código Aqui Vamos tentar Desses daqui E talvez Do Shuriken O capitão Do Shuriken Também Eu vou só conferir Lá qual é Pra gente Tentar fazer Com os três Certo Agora nós vamos Voltar pro jogo Eu vou anotar Aqui direitinho Talvez eu até Tire print E coloque lá Pra vocês verem Eu fazendo Exatamente O código De cada um Aí vai facilitar Na hora De copiar E aí Quando A gente retornar Pro jogo A gente faz Agora O recrutamento Dos jogadores Que a gente quiser Do Inazuma Eleven Beleza Bora voltar pro jogo Bora lá Agora que a gente Já pegou Todos os códigos Que a gente precisava É só agora Em continue Em galeria E na segunda opção Na Zuma Mobile Vamos entrar No nosso save E colocar os códigos Dos jogadores Que a gente quer Nesse caso Eu escolhi os três Que foram O Nishigaki O Cloak Que lá é o do Shuriken O capitão do Shuriken E o Genda Que é o goleiro Do Instituto Imperial Então bora lá Ver se dá certo Agora Primeiro código Agora vai ser Do Nishigaki Vou colocar aqui Pra gente ver Se vai dar certo Prontinho Deu certo Deu certo o primeiro Só dizer Yes Pra gente recrutar E tá adicionado Ao time Ele vai salvar Normal E vamos tentar O segundo Vamos para o capitão Do Shuriken Agora Ver se vai funcionar Também Só um por um Aqui Dá meio trabalho Pra colocar Esses símbolos Que às vezes São um pouco Diferentes A gente tem que Prestar muita atenção Nesses símbolos Porque Tem uns parecidos E se você clicar Ele dá errado Dá como código Errado Então você tem que Olhar bem Direitinho Cada um Pra você não errar Não errar E conseguir recrutar Perfeitamente Deu certo também Capitão do Shuriken Vamos recrutar também E salvar Vamos tentar agora O agenda O coleiro do Instituto Imperial Vamos lá Agenda agora Galera Vocês tentem aí Com o mesmo código Que eu tô colocando Pra ver Se vocês precisam Ir no site Ou se os meus códigos Também funcionam No save de vocês Eu não sei dizer isso Porque eu só usei Meu save E não sei se o gerador De código lá É tudo igual Ou varia De 6 para save Mas qualquer coisa Bota aí nos comentários Se deu certo Se deu certo O mesmo código Que eu tô usando Pra gente saber Direitinho aí Pra galera Não precisar nem Gerar Se for iguais É só depois Tirar um print Qualquer coisa Da tela Alguma coisa assim Que aí vocês vão ter Guardado todos os códigos Beleza Deixa eu ver Depois desse Formato de L Onde tá esse T Ah tá aqui no canto Não Esse não é o de cima Pronto Esse Dois tracinhos E por fim Cadê o Czinho Aqui com o corte Esse daqui Pronto Deu certo Os 3 E é dessa forma Que a gente consegue Fazer todos O recrutamento De todos os jogadores Do Inazuma Elevem 1 Galera Quem curtiu o vídeo Deixa seu like Pra ajudar Fortalecer aí É Qualquer coisa Deixa no comentário Pra gente Ir tirando Algumas dúvidas Alguma coisa Que precisar Aí Dessa forma Vocês me ajudem Eu também ajudo vocês Beleza É isso aí galera Tamo junto Um abraço aí Pra todo mundo Valeu Se inscreva no canal Aí quem ainda Não for inscrito Pra fortalecer Se esse vídeo te ajudou Se esse vídeo Tirou todas as suas dúvidas Então Tamo junto galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau